Novena de São Bento, sétimo dia Olá a todos do canal, que Deus os abençoe sob a proteção de São Bento Novena de São Bento, sétimo dia A regra de São Bento, a observância da quaresma Oração da medalha de São Bento, com muita fé oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, amém Oração para obter qualquer graça Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados Fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão Obteamos auxílio em todas as nossas aflições Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade Se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos Obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas Possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Ladainha de São Bento Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor, piedade, Senhor, piedade Cristo, piedade, Cristo, piedade Senhor, piedade, Senhor, piedade Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Copilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de fogo, rogai por nós Querubim transformado, rogai por nós Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós Dominador dos demônios, rogai por nós Modelo dos cenobitas, rogai por nós Destruidor dos ídolos, rogai por nós Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós Consolador das almas, rogai por nós Ajuda nas tribulações, rogai por nós Santo Pai abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo nosso Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Amém Conhecendo a regra de São Bento Se em que a vida de um monge Deva ser em todo o tempo observância da quaresma Como todavia esta perfeição apenas se encontra em pequeno número Exortamos, irmãos, a que conservem vida muito pura Durante os dias da quaresma E apagarem nestes santos dias Todas as negligências dos outros tempos O que faremos dignamente Abstendo-nos a oração com lágrimas A leitura, a compunção do coração E a abstinência Acrescentemos, pois, nestes dias Alguma coisa ao nosso encargo habitual Orações particulares Alguma privação no comer e no beber De forma que cada um, por sua livre vontade Oferece a Deus Na alegria do Espírito Santo Alguma coisa a mais do que lhe é ordenado Isto é, mortifique seu corpo no comer No beber, no sono Na liberdade de falar E na jovialidade E que espere a Santa Páscoa Com a alegria de um desejo todo espiritual No entanto, cada um deverá dizer ao seu abade O que deseja oferecer A fim de que tudo se faça com o seu consentimento E o socorro de suas orações Porque tudo o que se faz Sem a permissão do Pai espiritual Será considerado como presunção e vanglória E não terá recompensa Que tudo se faça, pois, com a aprovação do abade Capítulo 49 da Observância da Quaresma Oração conclusiva Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus, que fizestes o abade São Bento Preclavo, mestre na escola do vosso serviço Concedei que, nada preferindo ao vosso amor Corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade do Espírito Santo Amém São Bento Rougai por nós Amém 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 A CIDADE NO BRASIL